No vídeo de hoje eu preparei um reset de domingo, organizando tudo pra começar a semana bem. As gringas gostam muito de fazer e eu resolvi testar com as minhas irmãs. A boneca fez até um checklist com esses itens que vocês estão vendo aí na tela, consiste em 5 passos. Então vamos pra primeira parte que é planejar a semana. Normalmente eu gosto de deixar pra depois, mas isso é um erro porque depois você fica dura de depressão e não sabe nem porquê, mas às vezes é porque você simplesmente não tem uma rotina organizada. Ainda mais pra mim que trabalho em casa, se eu não ponho um frame em mim mesma, gente, uma coisa que sempre me salva quando eu tô perdendo a mão é usar as 7 regras do projeto de 50 dias. Gosto de colocar tudo no Notion, porque se eu não escrevo em algum lugar o que eu tenho que fazer, eu vou me esquecendo e não faço. Agora o próximo item pra ter uma semana organizada é sair um pouco de casa pra lembrar que eu sou gente, né? E ultimamente eu tenho saído só pro básico, porque eu moro em Porto Alegre e Porto Alegre tá do jeito que todo mundo sabe que tá, o Rio Grande do Sul inteiro tá do jeito que tá. Eu tô saindo só pra ir no mercado, mas eu resolvi que pra me fazer um pouco mais feliz, eu tô romantizando o básico. Ir no mercado é uma atividade básica, mas eu posso parar pra tomar um cafezinho hiperfaturado, comer um pão de queijo pra me sentir melhor e depois ir fazer compras. Aproveitei pra comprar só coisa saudável, porque depois se eu tenho doce em casa, bolacha, salgadinho, essas coisas, eu vou querer comer. Eu preciso não ter na vista pra dieta funcionar e eu tô precisando muito emagrecer, já faz tempo. Então pra eu entrar no eixo, eu sei que tem que ser assim, tem que ter bastante fruta. E esse mercado aí tava bem bom, é o Assum, tem sido o meu preferido. E minhas irmãs, eu não sei vocês, mas pra mim é uma dificuldade achar morango bom aqui no Brasil. Esse aí tava perfeito! Fiz até uma ceninha aí, minhas irmãs, eu tava inspirada gravando esse vídeo. Tô chocada que em Porto Alegre tá fazendo frio pra usar meu japonão gigante. Que eu achei que eu ia ter que ir aposentar por sei lá quanto tempo, mas assim, tinham me dito que em Porto Alegre não fazia mais frio. E gente, quem falou mentiu. Até o gato anda encarangado esses últimos dias. Como eu já montei a dieta que eu e Mami vamos seguir durante a semana, que vocês vão ver que eu vou mostrar em outro vídeo, eu tentei pegar os alimentos pra semana, umas coisas que a gente vai comer hoje. Mirtilo. Gente, eu fui pegar mirtilo, derrubei tudo, meu Deus, que vergonha. Coco, que achei que tava valendo a pena. Kiwi, brócolis, pepino, vagem, cebola, laranja de imbigo, duas coca light pra hoje, pro jantar. Uma dúzia de ovos, queijo assim. O meu favo aqui no Brasil fatiado é o presidão. Peguei vários desses iogurtes assim, grego, que eu ainda não consegui achar um iogurte. Tem preparado de fruta, eu queria sem nada. Gente, eu ainda não encontrei iogurte assim, grego, natural, sem açúcar, sem nada. Eu comprei da Batava, mas eu não gostei, daí tô na luta. Peguei também milho, avocado, tangerina, que não tava muito bonita, mas... Alface, crespa, morango. Morango aqui eu achei bem bonito, é difícil de achar morango bonito aqui. A melancia veio toda machucada, mas peguei uma fatia. Uma carne só pra hoje, se eu puder, já fica, caso queira fazer alguma coisa. E mais uns queijinhos. Esse aqui, que é tipo um polenguinho, e esse aqui que é um queijo Minas. Uma coisa que me faz sentir muito produtiva sempre, minhas irmãs não têm erro, é aprender coisas novas. E se eu puder remanejar na minha rotina, em casa, com o meu trabalho, melhor ainda. E por isso que eu tô sempre falando pra vocês sobre a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Eu já tô com a EBAC faz uns anos e confio muito, gosto muito de recomendar pra vocês. Os cursos são online, então tu pode fazer no teu tempo, da onde tu tiver. Quando tu tiver afim de estudar, vai lá e estuda. Não é uma coisa que tu tem obrigação de todo dia estar lá aparecendo. São mais de 95 mil alunos e mais de 150 opções de cursos nas áreas de moda, negócios, marketing, design, arquitetura, audiovisual, games, programação e data. O audiovisual é a minha paixão. Vocês estão sempre vendo aqui no canal que eu tô sempre arriscando coisas novas. E muita coisa eu aprendi no meu curso de edição de filmes da EBAC. Os cursos da EBAC são online, mas isso não quer dizer que tu fique lá solto, a Deus dará, desamparado. Lá tu tem acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado e em grandes empresas. Eles corrigem as tuas tarefas e tiram tuas dúvidas durante todo o curso sem problema nenhum. Uma das coisas que me faz gostar muito da EBAC é que lá tu pode transformar uma coisa que tu gosta muito, a tua paixão na tua profissão. Tem especialização em uma profissão no final do curso e tem até produção de um projeto profissional pro teu portfólio. Fora que dá pra parcelar em 24 vezes no boleto bancário. Eu comento com vocês muito sobre o audiovisual, minhas irmãs, porque vocês sabem, né, que é o que eu mais entendo, porque é o meu trabalho. E fora também que o mercado audiovisual no Brasil movimenta mais de 20 bilhões por ano. E é um mercado que cresce muito, tanto pra quem tá aqui mostrando a cara, quanto pra quem tá atrás ali nos bastidores. E eu particularmente amo as duas partes. Então eu tô aqui falando com vocês, tanto quanto a parte técnica. Tem o meu cupom que é VANESSAMAIO, que te dá 200 reais off em todos os cursos, mas é por tempo limitado. Não sei quanto tempo vai tá o meu cupom no ar. Só tô avisando minhas irmãs, porque eu sei que direto uma irmã ou outra me pede cupom. Então tá aqui. Lembrando que vai tá aqui também o meu link e aqui o QR Code pra vocês conferirem os cursos da EBAC. Outra coisa que também não dá é começar a semana com a casa bagunçada. Nunca chega a ficar bagunçada, bagunçada, porque como mora só eu e a mãe, a gente não faz muita bagunça. A gente acaba ficando mais tempo na parte de baixo da casa, trabalhando. E vou dizer pra vocês que eu até me arrependi de ter alugado um apartamento desse tamanho, porque é muito espaço só pra mim e pra mãe. Vocês me pedem pra mostrar a parte de cima, mas a gente tem literalmente um colchão e umas roupas na parte de cima, então não tem nada pra mostrar, minhas irmãs, por isso que eu não mostro. E essa foi a parte da casa que a gente mobiliou, mas a gente já vai mudar também, já estamos com data pra mudar, então vocês vão ver coisas diferentes aqui no canal. Outra casa, outro lugar. Eu costumo também ficar bem ansiosa, já pensando nas coisas que tem pra fazer daqui semanas e semanas. E eu não quero que seja assim. Eu quero viver os dias, cada um de cada vez, e me sentir bem em cada dia. Então eu deixei tudo organizado na sala, é um lugar que a gente gosta bastante. Não tava suja, assim, também não tava bagunçado, tava só com algumas coisas que a gente deixa ali na mesa, porque eu e a mãe, a gente é artista, né? Eu sou artista de circo, a mãe é formada em artes visuais. Mas eu me arrisco nas pinturas muitas vezes, se vocês, inclusive, quiserem ver, eu me aventurando, eu posso trazer mais vezes pro canal. O que eu fiz foi só arrumar as pequenas bagunças, o sofá, e aspirar a casa também, com o meu bichinho pequeno dia aí, que vocês estão vendo. E eu me enrolo toda pra fazer narração, né, minhas irmãs? Porque eu vou fazendo enquanto eu tô assistindo, e daí eu quero falar tudo, e aí eu vou me atropelando toda. Mas um negócio que eu queria contar pra vocês, é que a princesa, eu não sei o que acontece, que ela não dorme mais com a gente na cama, desde que a gente viajou, quando a gente voltou, ela não quis mais dormir com a gente. E essas noites, ela andava miando muito, miando toda hora, e a gente não sabia por que a princesa tava assim. Aí a gente descobriu que era porque ela tava com frio, e não tava bastando as cobertas no sofá, e nem na poltroninha, que é onde ela dorme, né, que a gente chama de berço, é o berço da princesa. Aí a gente tá tendo que ligar o ar pro gato, o gato português, gato português, europeu, não pode com frio do Brasil, já vista? Ter este canal me... é uma coisa que me ajuda a me cuidar mais, sair da zona de conforto. Quando eu gravo vídeo mesmo, eu gosto de fazer o skincare com vocês. Só que tem um negócio que eu não faço, e eu tenho bastante aqui em casa, que é máscara facial. Eu decidi que eu vou fazer máscara todo domingo, e toda quarta-feira, que é metade da semana. Hidratar o cabelo com paciência também, que normalmente eu não tenho. Vou fazendo as coisas tudo, as três pancadas, e depois meu cabelo começa a ficar seco, a cara começa a ficar returricada, e eu fico assim, nossa, mas por que eu tô tão feia? Tô feia porque eu não tô me cuidando, né? E ano passado, quando eu tive meu corte químico, eu jurei pra mim mesma que não ia mais descolorir meu cabelo, mas agora estou na saga novamente de descolorir. Uma coisa que eu quero cuidar mais são as minhas mães. As minhas mãos, eu não sei, gente, elas andavam esquisitas. Eu usei um sabonete da Biore mesmo pra lavar elas, porque eu decidi fazer um peeling nelas. Eu vi na rede vizinha, uma coreana, que eu tô sempre vendo as dicas, fazendo um peeling na mão, com esse aí da The Ordinary, que é aquele que parece menstruação. E aí ela coloca na mão, no cotovelo, no joelho, porque isso aí deixa a pele, parece que tira a camada, assim, de pele morta, e deixa muito suave, e clareia as manchas. E eu tava com a mão bem manchada, assim, do sol do verão, que eu passei protetor, mas não passei direito. E mão é um negócio que o povo repara muito, né? E eu sinto, assim, eu reparo muito na mão das pessoas. Aí eu vou lá e rouo minha unha, no passo hidratante. Aí não pode ser. Comprei esse pote de máscara no Japão, que sempre foi meu sonho, ter um pote de máscara, assim, que sai igual o lenço umedecido. E essa máscara é perfeita. Eu nunca tinha usado, mas ela tem um cheirinho perfeito. Ela é de pantenol, niacinamida e alurônico. E deixou minha pele igual bundinha de nenê. Aprovadíssima. E foi super em conta lá no Japão. Acho que eu paguei, sei lá, uns 20 reais. E é um pote que vem mais de 20 máscaras. Uma coisa que eu quero exterminar da minha vida é comprar as coisas e ficar poupando. Porque depois morre atropelada e não usou as coisas que comprou. Eu tô usando esse creme pra hidratar o corpo, que ele é bem consistente da CeraVe, porque eu tentei usar ele no meu rosto e ele me deu acne. Então eu tô usando no corpo, porque o corpo também é uma coisa que eu tenho que hidratar. Que eu só hidrato o rosto e não hidrato o corpo. Aí eu fico toda repuxando. Meus cotovelos ficam branco acinzentados, gente. Esses têm sido os meus produtos de skin care, quando eu tô com muita tendência acne, porque tá perto de eu menstruar. Aí eu uso niacinamida e alurônico. Uso o tônico que vocês viram aí, rosinha, dessa 77%. Que eu não conhecia essa marca, mas eu tô amando. É de pêssego. Eu não fico me besuntando muito, porque isso aí só já funciona. Isso eu digo nos dias que eu tô pra ficar menstruada. Senão eu passo hidratante, tudo normal. Mas quando eu tô perto de ficar menstruada, minha cara começa a pipocar inteira. Então eu evito ficar carregando muito. Agora, bora relaxar uma taça de danone ao lado do meu gato. Um negócio que é muito prejudicial pra minha saúde e pro meu bolso é pedir delivery. Então eu tô preparando mais comida em casa. E eu faço refeições especiais. Nesse dia eu decidi fazer um hot pot. E eu tava vendo aí inspiração de ingredientes, o que eu podia acrescentar no meu hot pot. Mas eu amei a experiência, gente. Eu me senti uma criança de 5 anos de novo fazendo uma coisa nova. Porque eu me senti num acampamento. Quando eu era criança, eu adorava essas coisas de barraca de lençol, sabe? Essas coisas. Acampamento na sala. E eu sinceramente gosto de inventar umas modas, gente. Eu vejo a Michelle Choi fazendo as coisas na boquinha lá que ela tem, que eu vi que tem pra vender na Liberdade. Eu quero fazer igual. Aquelas com lata de gás, sabe? Só que eu morro de medo de explodir a casa com aquilo. Por isso eu não comprei. Fazia um tempão que eu não comia milho. E o milho aqui do Brasil é muito bom. Não tem lugar nenhum igual. Normalmente nos outros lugares o milho costuma ser doce. E aqui no Brasil ele é um ponto perfeito. Eu queria cortar as carnes igual eles cortam na Ásia. Bem fininha. Inclusive, eu assisti um filme que se chama Fome. Que o cara manda, o chefe de cozinha manda a guria cortar o aguinho em lascas bem fininhas. Eu tava me sentindo nesse filme. É difícil essa função, viu? Eu tava usando o meu facão da Dai Su. Mas até que ficou. Essa carne que eu usei é maminha. Tava muito boa pra isso. Só que eu recomendo vocês, se vocês são chatas com o ponto da carne, eu não gosto de carne crua nem mal passada. O hotpot normalmente ferve a carne dentro do molho. E eu não sei se é o meu jeito de fazer, mas eu não gostei muito assim. Então depois eu acabei fritando. Não mostrei pra vocês. Mas eu dei uma fritadinha na frigideira pra depois colocar na panela do hotpot. E aí eu cortei os temperos que eu gosto. Temperei a carne com os temperinhos que eu gosto também. E o caldo do hotpot que eu fiz, que eu vi ali no Pinterest, era um pouquinho de óleo só pra fritar o alho. Eu usei essa pasta aí de misoshiro, que é uma... Aquela que faz o miso soup, sabe? É muito gostoso de fazer puro, assim. Eu às vezes faço só com cebola, porque também não é muito calórico. Foi bem variado, minhas irmãs. Eu fiz um molho aí pra experimentar que eu também tinha visto no Pinterest de pasta de amendoim com shoyu e cebolinha. Só pra experimentar. E no fim ficou bem gostoso. Eu só tive que misturar um pouco de água quente pra dissolver a pasta de amendoim, senão não dava. Façam esse molho se vocês gostam de experimentar coisas bem diferentes que nem eu. Senão vocês vão achar meio estranho. Tô muito feliz e orgulhosa. Eu liguei a minha boquinha ali, ó. Aí coloquei aqui molho siracha, que eu amo, coquinha gelada pra mim e pra mãe. A carne tá aqui, já temperada. O molho que eu mostrei pra vocês, milho, arroz japonês. E fiz um ovo cozido pra cada uma. Aí agora eu vou pôr o miojo aqui, vou pôr o tempero do miojo também. Mas assim, gente... Ficou tudo! Aqui, borbulhante, ó, tá o caldo que vai cozinhar a carne. Eu não sei bem qual é a origem do hotpot. Eu, na verdade, nem sabia que existia por esse nome. Eu via a Michelle Choi comendo, mas eu nunca tinha parado pra ver o que era. E o hotpot é consistindo de colocar uma boquinha assim em cima da mesa. Eu tô usando a minha plaquinha que eu comprei na Amazon. É, foi bem baratinha. E aí fiz um caldo, e aí tu coloca alimentos variados. Quando eu joguei no Google, disse aqui que é de origem chinesa. Mas eu posso estar errada. E eu tive vontade de comer isso, gente, porque quando eu fui pra São Paulo, eu conheci uma web amiga minha que eu tenho há uns 15 anos. Olha a cara da princesa. A gente se conheceu pelo Instagram. Numa hashtag, eu acho, eu tenho quase certeza que era aquela do Visco, sabe? Do Visco Khan. E aí é a Sophie. E a Sophie tinha me convidado pra ir num hotpot lá em São Paulo, só que no fim não deu tempo. A gente foi num bar. Eu, ela e o Breno, que é meu amigo querido do coração também. Mas foi muito legal, muito especial conhecer a Sophie, porque às vezes parece que a vida não é real, né? Quando eu conheci a Sophie foi meio que assim. Porque a gente já se acompanha há tanto tempo pelo Instagram. Eu era adolescente, ela também, agora nós somos duas adultas. E eu me conecto com a Sophie em várias coisas. Então lembrei dela quando fiz esse hotpot. Gostei bastante. Se vocês tiverem uma boquinha, que não é muito cara na Amazon, eu acho que é menos de 100 reais, gente. Experimentem. Que criancinha mais linda. Que eu sou mais linda. Não dá pra responder, filha, eu não vou pegar ela. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.